Boa tarde. Boa tarde. E nós vamos iniciar esta edição do Jornal do Meio Dia falando de trânsito. Muitos motoristas insistem em desrespeitar as leis, em dirigir falando ao celular ou mexendo no aparelho, Nayar. É, Lúcio. E quem, a partir de novembro agora, quem cometer essa infração vai pesar bastante no bolso, viu? Porque a multa ficou bastante salgada. Passou a ser gravíssima e de R$ 85,00 subiu para R$ 293,00. Cada vez mais presente no dia a dia do cidadão, o telefone celular virou uma ferramenta indispensável. O problema é que usar esse microcomputador de mão e dirigir ao mesmo tempo tem provocado muitos acidentes e até mortes no trânsito. Para tentar reduzir esses índices, a legislação foi alterada novamente. Em maio deste ano, o governo sancionou a Lei 13.281, que passa a vigorar a partir de novembro. É uma infração que é cometida rotineiramente. Não é percebida pelos condutores o quão grave é essa infração. É uma infração que é responsável por muitos acidentes que acontecem no trânsito. Então, todos os dias em Cuiabá e Varzagrande acontecem muitos acidentes, que muitas vezes a causa é a utilização do celular. Então, a partir de novembro, com a de vindo de uma lei que foi aprovada agora em maio, ela entra em vigor no mês de novembro. Então, a infração de celular passa a ser considerada gravíssima. Atualmente, ela é considerada uma multa de gravidade média, de classificação média, com o valor hoje em torno de R$ 85,00, o valor dessa multa. É uma gravidade média. A partir de novembro, ela passa a ser gravíssima. E com a nova lei, ela passa a ter o valor em torno de R$ 293,00. Não bastasse o risco de provocar acidentes, ser vítima e vitimar outras pessoas, alguns motoristas têm abusado do uso das chamadas películas protetoras, ou insufilme. O tenente da Polícia Militar alerta sobre esse tipo de infração. As pessoas têm que entender que existem regras na utilização desse tipo de material. Esse material, de forma espelhada, ele é proibido. E os demais, ele tem uma classificação de tramitância luminosa, tem que ser seguida. E, principalmente, o para-brisa, ele não é permitido a utilização da película no para-brisa. Porque, de fábrica, todo o veículo já vem com uma tramitância de 75%, o que já é permitido para o para-brisa. Então, não é permitida a colocação de nenhuma película no para-brisa.